Vamos para a pescaria, partiu pescaria, o sol já está se escondendo ali ó E vamos nós, estamos aqui no Exu mais uma vez galera, Exu Pernambuco Vamos ali no barreirozinho ali, dar uma olhada como é que está, para ver se dá para pescar ou não Está cheio de mato, tiver umas brechinhas lá, nós vamos tentar pegar uma traíra É rapaziada, chegamos aqui no açude Esse ano aqui foi pouca chuva, não deu para sangrar, se tivesse sangrado tinha limpado Mas não sangrou, está cheio de mato Mas nós vamos arriscar ali, tem aquele canto ali que dá para arriscar Tem esse aqui, tem mais dois ali do outro lado, que não dá para mostrar aqui Mas tem mais dois cantos abertos ali Vamos tentar pegar, pelo menos uma traíra aí para mostrar para a galera E aí Gabriel, olha aí galera Não deu tempo nem filmar aqui, eu estava ajeitando aqui a outra varinha no chão O Gabriel já pegou um aqui ó Aqui é só o filhote Eu sou bom, sou bom Aí ó, o açude está cheio de mato, mas ficou essa brechinha aqui, o Gabriel já pegou a primeira E aí E aí E aí E aí E aí Olha Pedro, eu peguei A Mirela pegou Grandona Olha, olha a tarinha da que eu peguei Tem que deixar para cá para você não filmar Ai Jesus Ruio Traíram o maior aqui de você, mulher E aí rapaziada, o que Mirela pegou Parabéns meu amor Ai 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 Ei Ai 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 Oi 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 dentro da boca sabe que eu peguei um peixe? aqui olha olha o peixe que eu peguei Gabriel já pegou uma agora é outra quase duas parabéns Mirelinha o Gabriel não esperou duas vai, vamos lá e assim rapaziada mais uma no anzol e é o seguinte vamos encerrar essa pescaria agora aqui de noite muita muriçoca aqui muito cuidado Mirelinha se ela cair é na mão de vocês peraí é grande segura segura essa é grande essa é boa Gabriel essa é das boas Gabriel olha pai olha o desse afiado tem que cuidar faixa aí pra mim pegar aqui Gabriel vai pegar o meu afiado afiado vei olha o tamanho dela olha olha nós estava sai de pé meu amor papai papai nós não estava de relaxante aí ela não foi ela é pesada demais nessa vara eu estou sem alicate galera galera pessoa boa hoje hoje foi pesado não foi papai eu estou sem alcançadinho um anzolzinho pequeno não precisa ser um anzol grande pra pegar a traíra grande não esse aqui é o número 8 a mãe da milerosa ai eu não acho que eu arranhei olha lá mostra mostra o peixe vai matar demais galera segura e aí 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 galera Mais uma galera Aqui ó Pescaria noturna hoje ó De traíra, já saiu duas bonitas já Show de bola Tá filmando Show E hoje quem tá filmando Pra mim é meu amigão Joãozinho Deixa eu filmar ele também aqui Manda um oi pra galera aí Fala oi galera Oi galera Hoje ele é meu cameraman aqui Gabriel tá lá do outro lado Já tá escuro A lua aí como tá Lua clara, vamos ver se nós pegamos mais uma aqui Show Aê galera, mais duas aqui ó Joãozinho com uma Gabriel segura na outra aqui ó Aí ó, o tamanho das vitelas Show Vamos lá, vamos ver se nós pegamos mais O negócio tá escuro agora aqui ó Só a luz da lua pra nós hoje Valeu, valeu Aí galera, as trairinhas Pegamos três ontem de noite e três hoje Aí uma nós demos pra Joãozinho ali que tava com nós Vamos limpar essas duas brutas aqui E é Gabriel que tá na ativa aí Gabriel tá aprendendo E é isso aí Mais um final de pescaria Um forte abraço aí pra todo mundo que acompanha os Mocuinhos Fica com Deus, todo mundo Valeu E aí E aí